Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha que fofurômetro passando aqui na sua telinha, tô trazendo esse passo a passo aqui pra vocês, tá? Dá pra trabalhar qualquer fita. O ideal é você usar uma estampadinha aí, agora ela tem que ser dupla face. Toda fita que você for trabalhar nesse laço, a não ser que você use duas, tá? Use dupla, uma estampada e uma lisa aqui. Aqui é fita única, aqui fica dupla, mas é única também, porque na hora da dobra vocês vão entender. Coloquei esse catavento aqui como base, simples, com a ponta única mesmo. Do ladinho ele fica bem fofo, gente, apaixonei, vim trazer aqui o resultado pra vocês, tá vendo que ele sai uma parte aqui de dentro? Fica bem lindo, gente. Cadê o like da Tatilinha? Deixa like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta, gente, bastante aqui no vídeo o que vocês acharam. Dê a sua opinião, ou positivo ou não, mas eu quero saber da sua opinião. Ele é bem fofo, econômico, tá? É um laço que você vai gastar bem pouco. Você gasta um metro e pouquinho, é um laço maior, né? É um laço quase G, é um M, é um laço grande. Que Deus continue a bênção da tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo. Quatro vezes, tá? Quatro pedaços. Fita de número nove, eu tenho vinte e dois centímetros. Vinte e dois. Aí, eu cortei duas de uma e duas de outra. Vocês podem fazer em uma cor só e pode fazer duas lisas, tá bom? Então, os dois lados também, eles são iguais. O que é que nós vamos fazer? Você acha o meio, tá? Acha o meio de todas. Deixa eu achar o meio aqui, bem bonitinho. Eu vou deixar uma parte em pé. Essa aqui que vai ser aquele detalhezinho da frente. Então, eu tenho a marcação aqui, ó. E aí, eu vou colocar ela aqui, tá vendo? A marcação tá aqui e a outra marcação aqui. Isso aqui é. Fiz isso. Desci. Aqui na marcação, eu faço isso. Só pra gente se organizar aqui. Organiza as pontas, tá? Organiza as pontas. Vamos pegar um bico de pato, que essa primeira parte aqui, ela vai ficar suspensa. Vai ficar aberta assim, tá? Então, eu coloco o bico de pato aqui. Temos que, ó, deixar aqui as pontinhas iguais, tá bom, gente? Não pode. Essa ponta aqui, ó, eu vou dobrar pra cima, tá vendo? Vou dobrar assim. Aí, eu já tirei o bico de pato e já segurei aqui. Por enquanto, ela vai ficar só assim, tá bom? Deixa eu... Feito isso, eu tô segurando essa parte azul, tem duas pontas, tá vendo? Você só vai pegar, juntar elas duas e vai fazer isso. Você junta as duas e traz pra aqui. As duas pontinhas pra aqui. Ó. Aí, eu segurei. Segurei. Ficando assim, tá? A pontinha tá aqui nesse biquinho. Segurei. Agora, essa aqui eu levo pra aqui. Porque aqui vai ser o biquinho, tá vendo? Eu trouxe a jeans pra aqui, pra essa pontinha. Trouxe a jeans pra ali. Agora, eu levo ela. Também, aqui. Deixa eu segurar todo mundo. Agora, eu viro. Aí, tem essa parte aqui. Virei. Aí, você desce também. Ela vai ficar aqui, tá vendo? Essa pontinha. E você leva essa outra pra lá. Agora, você vai achar o meio aqui, ó. Achei o meio aqui. E vou colocar na pontinha aqui também. Porém, a nossa frente do nosso laço vai ser esse aqui. Eu vou fazer de novo. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido a outra parte pra vocês entenderem. Deixei ela em pé. E essa aqui é a marcação e a marcação. Aqui fora a marcação, tá vendo? Trago ela. E eu só trago ela aqui só pra gente organizar as pontas aqui, tá vendo? Porque, de fato, ela vai ficar aberta. Pronto. Organizei. Abri. Bico de pato pra não sair da posição. Subi. E deitei. Pronto. Essa parte vai ficar lá em cima. Essas duas aqui, ó. Organiza a ponta e eu trago a ponta de cá. Coloquei aqui, ó. Ponto. A dica é a mesma coisa. Eu levo essa pontinha pra cá. Segurei todo mundo. Agora, a gente vira. Eu desço a fita. Acho o meio aqui. E eu jogo esse meiozinho aqui na pontinha. E aqui vai ser o nosso lado. Nossa frente, aqui a parte de trás. A parte de trás também dá um laço. Então, vamos fazer a nossa linha, ó. Um. Dois. Aí, na ponta aqui, eu já pego três, tá? Três. Observa. Essa ponta com a metade do biquinho aqui, ó. Vendo? Quatro. Então, eu tenho quatro pontos aqui. Peguei a metade desse biquinho aqui. Tá vendo? Quatro. Deixa eu organizar aqui. Ele vai me dar uma sobra. Porque, às vezes, acontece isso, gente. Sabe por quê? Porque quando você dobra a fita, faz essas curvinhas aí, depois eu selo. Às vezes, ele dá essa diferença. Só é tirar. Quatro, né? Cinco aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontos. Deixa eu selar. E a gente puxa. Puxa aí, gente. Arrematar aqui. Olha como ele fica bonitinho. Então, gente. É cola quente aqui. Eu vou unir com cola quente. Já tô gostando do resultado. Deixa eu botar uma colinha quente aqui. E eu vou pegar a base. E passar a medida pra vocês, pra gente fazer nossa base aqui. É, vou dar a medida da base, gente. Só fazer um catavento simples, tá bom? Vou fazer aqui um catavento simplesinho. Pra gente colocar embaixo, pra ele ficar bonitinho. Quarenta e três centímetros. E aqui é o de simples, o de sempre, né? Deixa eu ver. Segura aqui, ó. Com a mão direita. Pra cá. E pra lá. Vou apoiar aqui. Agora a gente só vai centralizar. Eu deixo em média dois dedinhos pra lá. E vou organizando. E o laço vem por cima. Pra ver o tamanho que eu quero a minha base debaixo do laço. Então, vou puxar mais um pouquinho. E pra ver o tamanho que tá bom. Só coisa pouca mesmo. Só organizando aqui, gente. Pra deixar. Pronto. Vamos achar o meio. Eu sempre uno essa parte daqui com essa de cá, tá? As pontas não interferem, não. Então, o meio aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá uma voltinha. Finalizar aqui. Deixa eu pegar essa tia aqui. Pronto. Cola quente. Depois eu corto as pontas. Só um pouquinho aqui. Deixa eu organizar meu laço aqui em cima. Eu vou finalizar ele. Depois que eu finalizar, eu corto as pontas. Bico de pato, eu tenho um de seis centímetros. Coloco aqui atrás. Eu vou vir com minha fitinha número dois. Pegar essa lisa mesmo. E eu vou dar minhas voltinhas aqui, ó. Organizando. Pra gente ter esse resultado aqui. Pecável, né? Tem que ficar bonito. Puxo bem aqui, ó. Vou dar outra volta. Porque depois eu decido se eu coloco a plique. Então, eu vou cortar aqui. Aí, gente, eu vou cortar aqui minha ponta e aqui. Os dois lados ficam iguais, né? Só a ponta aqui que vai dar uma diferença. E é isso. Nosso resultado. Fica bem lindo. Aí, eu vou ver se eu ponho a plique, se eu coloco ponto de luz. Beijo, meus amores. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.